Olá, bem-vindos ao Making Sense. Se você quer ser realmente exclusivo na estrada, apresentamos a você a Prolog Limited Edition. Com o mesmo quadro e garfo em carbono que recebeu as 5 estrelas da revista Cycling News, a edição limitada e numerada da Prolog vem com detalhes preto piano e o grupo e transmissão completo Shimano Ultegra. Outro grande diferencial dessa bike são as rodas Sentec Aero 50 em carbono, montadas com os pneus Vitória Rubino Pro 700x23, Prolog Limited Edition. Certamente deveriam fazer uma pista exclusiva para ela. Nos vemos na estrada!